E aí galera de Starinario, eu é o Zeymaso Bom, então vamos continuar aqui com a nossa série de pegar o filho até o final, né? Bom, eu já peguei o filho mais ou menos assim desse estado, né? Vamos ver se fica mais fácil pra pegar, né? Vamos ver que poção que nosso amigo deixou aqui antes da pessoa, que a pessoa deixou antes, né? Vamos dar uma olhada aqui, ok Uh, foi quase bem Ok, vamos nessa Eu acho que agora é só pegar assim por baixo, hein? Ah, foi quase, mano, foi quase, mano Ok, vamos nessa aqui de novo Acho que mais um pouco já vai Nossa senhora, velho Tá aí, vamos aqui de novo Só pegar o porcinho, acho que não vai, né? No caso Não é pro seu, mano, o filho já tá pra cair já, velho Ah, mano, você tá me tirando que eu me perreio de novo, filho, velho Os caras fazem propósito as máquinas, parece que vai cair, mas na realidade não vai Vamos um pouquinho mais pra cima então, vai Nossa, velho Vixe, mano Essa aqui foi até rápida, hein? Peraí, foi quantos? Foi mais ou menos umas 5 roladas, foi 750... não 750 não É uns 750 pontos Vixe, mano Isso aqui foi tão rápido, foi tão rápido que o vídeo vai ficar... vai ficar minúsculo Então pra ninguém saber, assim, que a gente já pegou já no início Porque senão o pessoal vem assim pelos minutos, né? E vê que a gente já pegou tal, filho Então bora dar uma olhada no que tem na loja Vamos ver aqui Assim, atualmente eu tô pegando bastante, filho Mas tem bastante... mas tem outras coisas também, né? Uma coisa que os japoneses vivem pegando são ursinhos de pelúcia também, né? Mas é isso, eu não tenho muito interesse Tem carteira também, tem um monte de coisa Tem toalha, essas coisas Tem comida também, vai entendendo, né? Os caras gostam de pegar comida, os caras gostam de comer, né? Tem um travesseirinho aqui do... do Lasting Corn Fiquei pensando, velho, não sei se eu pego, se eu pego, se não pego Mas eu decidi, é melhor não pegar Afinal de contas, o que eu fiz com meus travesseiros Até hoje, não sei, não fiz bom uso, né? Pra isso é verdade Ó, bora dar uma olhada aqui Os caras tentando pegar sem jogo, a Haruki Bom, a gente deixa aqui um... Um play aqui reservado, caso o cara desista no meio, né? Já deu pra ver que tá na metade, já que tava que nem o outro praticamente, né? Mas acho difícil os caras de pararem, sabe? Eu acho meio complicado É, o Filho já tá pra quase cair, já tá pra quase cair, né? Acho que a gente não vai conseguir pegar esse Filho aí, não Ah, esse Filho aqui já era Nossa, ainda não caiu, velho Que mentira o negócio não ter caído, mano O foda é isso Se o Filho tá mais ou menos reto, que nem a gente pegou da última vez Aí ele fica mais fácil Agora você pega esse negócio canadinho ou não assim Mano, é a pior coisa do mundo É bem fácil falar É só puxar pro lado, sabe? Só que às vezes o negócio nem é tão forte assim A ponto de você conseguir puxar pro lado Ah, acho difícil, cara, desistir, velho Já tá pra, já tá pra pegar, já Será que já tá pra pegar mesmo, velho? Esse Filho aqui tá complicado assim Acho que é mais fácil É tentar pegar assim por baixo, sabe? Por aqui, assim Já que ali não tá indo Ué, será que a gente conseguiu pegar o Play? Hum, vamos ver Acho que já tem um outro antes da gente, né? Hum, já tem um outro cara que vai jogar antes da gente Vamos dar uma olhada Hum, ah, ele tinha que ter ido um pouquinho mais pra cima da última vez, né? Mas não é preciso pegar por baixo, não vai, velho? Eu achei que ia O cara vai tentar pegar por baixo aqui agora Nossa, não vai por baixo? Deixa eu ver até onde o cara tá indo Nossa, será que agora foi? Acho que por baixo que não vai, hein? Bom, parece que é fácil, mas na verdade não é, né? Se você for pensar bem direito Essas máquinas são muito bem feitas, velho Não vai, esse aí não vai Nossa, acho que tem que pegar lá por cima mesmo, velho Não tem outro jeito Agora foi demais Pô, mas tá difícil esse negócio, viu? Parece que vai cair, mas não cai a bagaça Nossa, será que só empurrando com um braço aqui na direita não vai? As vezes, assim, só empurrando só o frio, as vezes não vai, né? Nossa, não vai, velho Que absurdo Nossa, velho, o negócio emperrou de vez mesmo Ah, não, velho Ah, não, velho, o cara vai pegar agora, velho Ah, não, velho, o cara vai pegar agora Agora ficou reta a coisa Então já era, mano Agora ficou muito, muito fácil, velho Eu acho Peraí, velho Será que tem como pegar esse frio aí reto, 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 né? Mano, acho que esse negócio ficou muito reto Acho que dá pra pegar mais fácil, hein? Mas daí o cara vai ter que começar a puxar A puxar assim por baixo Será que o cara existiu, mano? Se o cara existiu, daí a gente vai aqui agora Acho que minha câmera travou Será que aconteceu alguma coisa, velho? Ó, o cara existiu, como é? Ó, o cara foi, mano Ai que, ai que merda, mano Nossa, velho, o negócio não vai? Ok Acho que é a nossa vez, né? Não, o cara não desistiu Eu podia ajudar que eu tava na frente Ah, você não pode Tem que se movimentar pelo menos um pouquinho Senão O negócio pega certinho na barroia Que sacanagem esse cara, velho Nossa, o negócio já não se move mais, velho Será que pelo menos vai? Nossa O espaço que tem pra esse ferro é muito pequeno, é isso O cara não desistiu o ferro até agora Você vê que tá rendendo mais minutos do que eu imaginava Só, só bem da desgrada dos outros Ah, o cara vai consertar o Figa, mano Pera aí Ah, mano, ah, mano Agora só o cara, ah, mano Agora só o cara, só empurrar assim já era, tá ligado? Tipo, o Figa já tá pra cair já Ah, mano Nossa, mano É só empurrar o Figa, velho O cara não tem que fazer nada, velho Ah, então essa é a vantagem de jogar esses negócios Às vezes quando tá muito difícil pro cara pegar, os caras vêm e ajuda, né? Bom, mas é então, galera Eu vou vazando por aqui Eu já peguei meu Figa mesmo, né? Vou vazando por aqui Se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu curtir Não se esqueça de se inscrever aí no canal, beleza? Falou Bom, mas é então